Reacente-se o patriotismo econômico em França, com a hipótese de Alstom se tornar norte-americana. Segundo a agência Bloomberg, a General Electric está pronta a pagar mais de 13 mil milhões de euros pelo fabricante francês de TGVs e de centrais nucleares. Alstom reageu dizendo que não está informada da oferta, mas os rumores vão mais longe e apontam para um anúncio na próxima semana. O certo é que na bolsa, a Alstom disparou mais de 11% numa única sessão, atingindo os 27 euros na quinta-feira. Apesar de ter salvo a Alstom há uma década, o Estado francês já não detém capital, mas a venda teria implicações políticas. A Alstom, de novo em dificuldades financeiras, opera em setores ditos estratégicos. A venda significaria abrir mão de mais um símbolo da indústria francesa. Pierre Branson, editor da Reuters, explica Estamos perante um governo, um novo primeiro-ministro, que tenta implementar o famoso choque desejado por François Hollande. Estão a tentar implementar reformas a cortar nas despesas e nos custos laborais. Estão a avançar com políticas favoráveis às empresas. Seria difícil de aceitar em França. No poder, há dois anos, o presidente de François Hollande tenta relançar a economia, mas a falta de competitividade e os custos laborais têm sido apontados como obstáculos. Além disso, a Alstom emprega 18 mil pessoas em França e a questão do desemprego é tema quente no país. Obrigado.